Seja muito bem vindo ao nosso canal do Bora Tocar. Eu sou o Leomar Costa, o seu professor e eu vou te acompanhar nessa jornada de aprender a tocar violão. Bom, é a minha sala de aula aí no conforto do seu sofá, então se prepara, pega seu violão e bora tocar.